Um ciclista de, uma ciclista na verdade de São José do Rio Preto está se preparando para uma competição muito diferente que vai ser disputada lá em Bauru. Se você está achando que é só sair pedalando em linha reta, está bem enganado. O percurso é cheio de subidas e vai exigir o máximo da pequena guerreira das duas rodas. Carol subindo uma das ruas de São José do Rio Preto é só um ensaio do que ela vai encontrar nas competições. Mas o que não é de mentira é a dura rotina da ciclista. Dormi cedo, vida noturna praticamente não tenho. Não tenho, isso não existe na minha vida. Então assim, tenho um acompanhamento nutricional, sigo uma planilha, porém basicamente também é a minha disciplina. Se eu não tiver uma disciplina legal eu não consigo as metas que eu estou buscando. Pois é, vida de atleta é assim mesmo, dedicação total. E olha que Carol está competindo há pouco mais de um ano, mas mesmo assim já conquistou bons resultados em cima da bicicleta. O foco agora está em Botucatu, onde ela disputa um torneio dividido em três dias e com um percurso no mínimo desafiador. Serão quase cinco quilômetros de subida. Tanto é que na nossa região não tem subidas que compare a uma subida lá de Botucatu. Então ao total dos três dias, se não me engano, chega em torno de cinco, quase cinco quilômetros de subida. Todo santo dia ela sobe na bicicleta e treina firme, mas a ciclista conta um segredo que não está na parte técnica, tática ou física. Para ela, o sucesso no ciclismo só vem se a cabeça for boa. Chega uma hora que o teu físico já não tem o que fazer. Aí o que trabalha é o psicológico e geralmente numa prova dessa você vence pelo psicológico. Eu acho que é o decisivo aí de um resultado legal. Mesmo com algumas conquistas no ciclismo, ela ainda prefere ser humilde em termos de resultado. Tudo com muita paciência para subir degrau por degrau. Espero que, como a outra prova passada, que foi os 24 horas, eu também tenha um resultado legal de um pódio. Só que aí seria um sonho um pouquinho ousado. Você viu, né? É Botucatu e não Bauru, como eu disse ao anunciar a matéria. E a Carol, ela é pequenininha, baixinha assim, mas você viu que ali na bicicleta manda muito bem. Nem dá para perceber o tamanho dela, porque é uma guerreira e as subidas aí para ela são fáceis de enfrentar. Boa sorte para você, viu, Carol? Traga um ótimo resultado aqui para Rio Preto.